Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sinara, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Family Island Brasil. E aí, como é que vocês estão? Como tem passado? Como está o evento atual? Espero que esteja bem. De onde você fala comigo? Comenta aqui embaixo desse vídeo. Eu quero saber de onde você está assistindo o meu vídeo. E não, hoje não é um vídeo de saquinho rosa. Hoje é um vídeo explicativo de algumas coisas que eu vou começar a postar aqui no canal para vocês. Porque chega um determinado nível em que a gente precisa de determinados itens e não conseguimos fazer. Tem uma breve explicação no Facebook, mas a maioria requer uma sequência de itens para ser feitos para que tal item seja desbloqueado. Então, às vezes a sequência não está presente no Facebook e por isso algumas pessoas têm dificuldade. Por isso eu resolvi trazer este tipo de vídeo aqui para vocês, para ensiná-los como fazer. Este de hoje aqui, especificamente, é sobre a alavanca do elevador. Isso mesmo. Quando a gente chega no nível 43, nós podemos desbloquear o elevador da Ilha Natal, que é este aqui. Este elevador aqui, deixa eu arriscar para vocês. Elevador que vai desbloquear toda essa parte de cima da Ilha Natal. Mas o que acontece? Você pode fazer itens para desbloquear o elevador, como os blocos de pedra, pergaminhos. E aí vai solicitar a alavanca. A alavanca é um item que se você clicar na lupa, ela vai te dizer que não está no mapa. Por quê? Porque esta alavanca você consegue em uma ilha paralela. Por isso que é muito importante fazermos as ilhas paralelas, que não são ilhas de evento. São essas ilhas aqui, como a Ilha da Caso, a Ilha do Hipo, a Ilha do Sol, Adivinhação, Guaxinim, Coaxar. Enfim, são essas ilhas que nós devemos fazer para desbloquear determinados itens na nossa ilha. Como é o caso da alavanca, que você vai encontrar esta alavanca aqui somente na Ilha da Invenção. Ilha da Invenção, ela fica depois da Ilha Safira. Então, há um caminho árduo e longo para chegar até lá. Então, esta aqui seria a Ilha da Invenção. Olha só que longe que ela está, gente. Então, ela é praticamente uma das últimas lá. Só que o que as pessoas não sabem é que elas podem desbloquear essa ilha antes de todas essas outras. No Facebook, há uma explicação para isso, que para conseguir a alavanca, você precisa desbloquear a Ilha da Invenção. Ok, correto. Só que a explicação também diz que, para desbloquear a Ilha da Invenção, você deve fazer todas as outras ilhas antes da Ilha da Invenção. Só que isso é uma informação errada. Você não precisa fazer todas as outras ilhas antes da Invenção. Há uma sequência aí de níveis e de tarefas do nível 43, que se você quiser, você vai desbloquear a Ilha da Invenção. E eu vou te mostrar agora quais são. Então, se você também está curioso aí para descobrir quais são as tarefas, fica de olho aqui no vídeo. Anota aí, porque se você ainda não está no nível 43, você vai chegar e aí você vai precisar dessa anotação. Então, pega um caderninho aí e anota. E se você já passou do nível 43, você vai ficar muito furioso comigo agora por te mostrar que você desperdiçou muita energia nas outras ilhas sem necessidade. Claro que jogadores antigos já fizeram as ilhas secundárias conforme elas foram abrindo. Só que os jogadores, os demais jogadores, acabam por deixar. Eu sou uma jogadora, não nessa conta, mas eu sou uma jogadora, que eu acabo por deixar as minhas ilhas secundárias para jogar o evento e fazer o vídeo do Saco Rosa para vocês. Então, por pura falta de tempo, eu acabo não fazendo elas. E isso é errado, muito errado. Então, façam as secundárias. Mas, você está aqui, como eu, não fez as secundárias, chegou ao nível 43 e precisa da alavanca para desbloquear a parte de cima da ilha. Bom, eu vou te mostrar como conseguir essa alavanca. Você pode ver que neste caso aqui, neste meu jogo aqui, eu tenho muitas ilhas. Olha só, adivinhação, guaxinim, coaxar, tartaruga, saltitante, balanceador, vermelha, ilha da floresta, ilha perdida, ilha das lágrimas, ilha da tempestade, ilha misteriosa, ilha da pérola, ilha musquelon, ilha feral, ilha da gema, ilha safira e ilha da invenção. Então, eu gastaria centenas de energia para chegar até aqui, sem contar um monte de trabalho. Mas, eu vou desbloquear a ilha da invenção, sem que você precise fazer todas essas outras ilhas aqui. Então, vamos lá, vou te mostrar como. Quando você chega ao nível 43, há algumas tarefas aqui na lateral esquerda, tá? Então, você vai procurar as seguintes tarefas. A primeira delas é fazer 10 blocos de pedra. Quem vai pedir é o Bruce. Então, vamos encontrar essa tarefa. Então, está aqui ela. Então, aí está a nossa tarefa, fazer 10 blocos de pedra. Vamos fazer 10 blocos de pedra aqui, então. E eu volto para vocês, assim que eu fizer os 10 blocos. Então, podem ver que eu não tenho nenhum. E eu volto aqui, quando completar os 10 blocos de pedra. Vou pausar o vídeo um pouquinho, porque o tempo é longo para fazer, certo? Então, bora lá fazer 10 blocos de pedra. Então, voltamos aqui. Eu já fiz aí os blocos de pedra, tá? Então, aqui ainda está a missão com o Bruce. E eu vou recolher o nosso último bloco de pedra. Concluir a missão. E então, virá uma nova missão para fazermos. Se eu não me engano, quem vai pedir agora é a Eva. Ela vai te pedir luvas, tá? Então, leiam os diálogos. É muito importante. E agora, vem a tarefa de fazer luvas. Isso mesmo. A Eva vai te pedir para você fazer duas luvas. Então, vamos fazer duas luvas. Uma já está aqui sendo feita. E a outra nós vamos fazer agora, tá? Então, vamos lá fazer luvas. Uma já está pronta. E voa lá. Então, aqui está a segunda luva. Então, concluímos a tarefa. Temos um pequeno diálogo com as crianças. E agora, o time vai nos pedir uma outra tarefa. Então, vamos lá. Que são pergaminhos. Feito isso, o time vai nos pedir, então, cinco pergaminhos. Podem notar que a ilha continua fechada. E eu continuo sem a alavanca. Porque a alavanca só vai ser no final desta ilha, certo? Então, vamos lá fazer os cinco pergaminhos com o time. Então, vamos fazer aqui. Precisamos de ocre e precisamos de couro. Pronto. Já fiz os cinco pergaminhos. A tarefa está mostrando quatro, mas eu tenho um feito. Então, vamos lá recolher o quinto pergaminho. Agora, novamente, um diálogo com as crianças, onde o time vai nos pedir outra vez para fazer carvão. Isso mesmo. Carvão, carvões. Vamos lá, então. Vamos aguardar. Pronto. O time, então, está pedindo cinco carvões para nós. Carvão, enfim. Vamos lá. Vamos fazer carvão agora. Cinco para o time. Pronto. Já fiz aqui cinco carvões. Vamos recolher o último aqui, o quinto deles. E voilá. Então, agora vai ter um diálogo com o Donk e as crianças, novamente. O Donk e o time, né? Vamos lá. E agora vai abrir um diálogo com o Donk que fica lá no início da sua lista de tarefas, tá? Deixa eu botar o meu lápis aqui para deixar bem claro para vocês, tá? Lista de tarefas que fica aqui na lateral esquerda, tá? Vai ter aqui um diálogo aqui com o Donk. Então, você tem que clicar. Esses diálogos são muito importantes, tá, pessoal? Se vocês têm algum perdido aí, leiam. Porque eles são completamente importantes. Não deixem os diálogos aí perdidos na conversa, tá? Porque se você continuar jogando, pode surgir outros. Como, por exemplo, aqui, ó. Na lista de tarefas até o final tem um diálogo com a Eva. Não deixem. Esse é de um outro vídeo que eu gravei para vocês. Então, não deixem esses diálogos lá no final. Porque eles são importantes. Basta clicar e lê-los, tá? Então, aqui em cima vai surgir o diálogo com o Donk. Você vai clicar no diálogo e vai ler. E aí, ele vai falar para vocês que... É uma conversa entre ele e o Apur. Que você pode, então, navegar para a Ilha da Invenção. Vamos lá? E aí, tem toda a conversa entre os dois. E prontinho. A Ilha da Invenção já está pronta para começar a jornada. Como podem ver aqui. Logo depois da Ilha do Sol, vai abrir a Ilha da Invenção no nível 43. Então, aqui está a Ilha da Invenção aberta. Você pode jogá-la até o final. E conseguir, então, a alavanca para fazer o elevador. Então, você pode viajar aí tranquilamente para a ilha. Viajar e se divertir aí conseguindo. A Ilha da Invenção não é uma ilha muito grande e exagerada. Ela é uma ilha tranquila com algumas missões para fazer. E lá, na última delas, você vai, então, conseguir a alavanca e desbloquear o elevador. Olha aí. Já aparece aqui a tarefa que é encontrar a alavanca. Se você clicar na lupa, você vai ver que ela vai estar aqui na última parte da ilha. Então, é isso aí. Ilha da Invenção aberta. Nenhuma outra ilha da história na frente dela. Todas ainda fechadas. Como vocês podem ver. O que é completamente errado. Mas, enfim. Se você está no mesmo barco do que eu. Titanic, o nome dele, para fundar o nosso jogo. Enfim. Se você está no mesmo barco. Então, saiba que você chegando ao nível 43. Você pode abrir a Ilha da Invenção sem que tenha que abrir as outras ilhas. Certo? Então, encontre a alavanca. Traga para casa. Conserte o elevador. E tenha mais espaço para conseguir os seus itens. Muito obrigada por terem assistido. Comenta aqui embaixo o que mais vocês querem saber desses vídeos. Qual item vocês querem que eu mostre para vocês. Como descobrir e como fazer aqui no nosso jogo. E aí? Você já sabia desse truque? Eu quero saber também. Comenta aqui embaixo se você já sabia desse truque da alavanca e da Ilha da Invenção. Conta para mim. Eu vou ler todos os comentários e respondê-los. Certo? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.